Tudo bem com você, Samaritano? Nada pra trazer mais um vídeo do Heroes aqui nessa conta do Sam Júnior. Por quê? Como vocês sabem, né? Eu já escutei um videozinho aí. Tivemos aí a atualização, mas não muito por isso, né? É mais porque, como teve a masmorra e eu tive muita coisa pra fazer, né? Fora lutar na masmorra. Eu liberei bastante coisa pra estar fazendo, né? E ainda vou liberar muito mais. Então agora é o momento que a gente vai ter bastante progresso aí nessa conta, tá? E eu vou estar trazendo aqui pra vocês tudo isso, beleza? Então não se esquece de curtir aí o vídeo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, logo no começo pra dar aquela força. E não se esquece de se inscrever também, né? Porque todos os dias aí saindo vídeo, hoje mesmo já saiu vídeo sobre o evento, né? Mostrando o que que tá acontecendo. Então tipo, todos os dias aqui eu tô aqui pra atualizar vocês, pra mostrar tudo certinho. Tudo nos conformes de como manda o currículo, beleza? Então, né? Apoie aí com a sua inscrição também, certo? Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu teria que continuar aqui nessa tentativa da masmorra. Porque eu consegui chegar no normal 50, né? Com essa garota aqui, né? Que tá E1 por enquanto. Mas logo amanhã ela já fica E2. Porque eu tenho que esperar 24 horas até o momento que eu vou conseguir mais um Puppet 9 estrelas. Que tá vindo lá na Ilha Celestial. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu comprei um... Comprei não. Eu coloquei o meu navio, né? Pra ir buscar um Puppet desses, né? Que levava... Era o Puppet que levava menos tempo, tá? Não é o Puppet que levava tipo 40 e poucos dias pra completar. Não, era o Puppet de 30 dias. Então, tipo, o que que foi? Um mês depois, já tô conseguindo aí mais um Puppet, né? Pra botar a garota E2. E eu vi lá nos comentários, né? O comentário dos vídeos que eu coloquei sobre a minha garota, né? Que eu consegui fazer em um mês. Eu já consegui uma garota E1. Teve bastante gente lá que comentou que em um mês conseguiu garota E3. Então, tipo, cara, olha aí. Se ele também conseguiu garota E3 em um mês, por que você que não conseguiu ainda tá reclamando? Lembre-se sempre que depende muito de... Não só de um pouquinho, né? Eu tenho um pouquinho de sorte também. Mas é só questão de foco, cara. Mesmo que você não tenha boa sorte. Mesmo que você não tenha... Tipo, não esteja acontecendo o bom ali, né? Que podia acontecer a melhor RNG do mundo pra você. Cara, persista, uai. Persista. Não é porque ele teve um pouquinho mais de sorte que a sua conta vai ser horrível. Né? Sua conta não é horrível. Só a questão de que você vai ter que aprender a jogar direitinho, né? Tem que aprender a fazer as coisas certas. Não adianta querer fazer as coisas erradas. Fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. E aí o que que vai dar? Né? Não vai dar nada. Que daí você vai fazer do jeito que você acha que é. Só que o jeito que a gente acha que é nunca é o jeito certo. Né? Tanto que essas coisas que eu falo aqui pra vocês não é o que eu acho. Não é o que eu penso. E sim o que a comunidade, né? Estudou. O que a comunidade pensou. Né? Eu junto com a comunidade também, né? Debato lá sempre. Eu pergunto para os grupos lá, né? Pergunto o que que vocês acham sobre isso. Vamos debater sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E aí eu converso ali, gente. Debate sempre, né? Pra encontrar as melhores ideias sobre alguma coisa, né? Então, tipo... Meio que a ideia é essa. Não é simplesmente a gente pensar que é bom, que é ruim. É baseado no que a gente acha. E sim a gente tem que, né? Pensar no contexto, né? Tem que estudar, cara. Porque senão a gente vai... O que que vai acontecer? Um dia a gente vai pegar e vai dizer que a Penny é ruim porque ela dá menos dano que um sacerdote. Sendo que a Penny tá 10 estrelas e o sacerdote tá E5. E aí você quer me dizer então que a Penny é pior que o sacerdote? Hum. Daí sim, né? Não faz sentido nenhum isso que eu falei agora. Porque, tipo... Né? Mas é isso que acontece. Eu já vi gente falar isso. Então, né? Inclusive, senhor tio-san. Ficar dizendo que Morax é melhor que... Que Sherlock, hein? Tu vai ver, tu vai ver. Tua conta vai afundar. Não estou rogando praga, tá? Tio-san é um dos amigos nossos que fica lá no... No grupo do WhatsApp aloprando lá. Inclusive, o grupo do WhatsApp tá aí embaixo na descrição. Se você não tem aí uma comunidade, né? Não sabe aí aonde encontrar amigos, né? Porque eu sei que como é um jogo muito dificultoso da gente encontrar pessoas que jogam. A gente tem um grupo no Whats, tá? Então você pode tá chegando lá e se aproximando lá da comunidade, tá? Lá tem bastante pessoas, né? A gente tá sempre conversando, né? Eu agora recentemente parei um pouquinho de comentar lá porque eu ando ocupado demais com outros projetos da minha vida, tá? Mas sempre que eu posso, tô lá dando umas olhadas, né? E falando um pouco lá, dando umas dicas, tá? Lá mesmo quem tá falando bastante é o Gustavo agora recentemente, né? Inclusive, tá na hora também do senhor Gustavo construir um canal, né? Eu não sei porque ele não fez ainda. Por falar em canais de amigos, né? Também o Gungrave, né? Que foi o criador desse grupo do WhatsApp, tá lá também. Então se você quiser chegar lá, pode chegar, tá? Cara, isso aqui eu não sei quanto tempo vai demorar essa tentativa aqui, hein? Eu vou dar um pause aqui, tá? E eu vou indo, cara. Porque tipo, pra mim parece que tá meio fácil demais. Tá? Então, até daqui a pouco. Ih, rapaz! Não é que essa menina conseguiu chegar até a dificuldade 2? Porra! Não esperava, hein? Mas, cara, já que ela chegou até aqui, eu pensei em continuar, né? Mas aí eu vou ficar um tempão aqui ainda fazendo coisa e tudo mais. Eu preferi fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui em off e eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Isso. Não, obrigado. Não vou pagar não. Ó, desafio, coletar recompensas. Tem recompensas pra coletar aqui, né? No capítulo. Logo, logo eu já tô terminando isso, né? Aqui o que faltava era obter o herói, eu já fiz. Concluir a fase 15 na aprovação usada. Isso eu também já tenho. Concluir a fase na campanha, eu já fiz. E agora, né? Essa daqui. Consegui um puppet aí e mil gemas, o que é muito bom. Aqui, como eu falei, né? Quando você tiver coisas pra fazer, faça antes do evento aparecer. E aí, o que é que acontece? Dá isso aqui, ó. Não preciso me preocupar agora em completar elas, porque já tá completa. Competi invocações? Já fiz. Aquela vez que eu gastei fora de evento. Fiz errado. Porque logo em seguida tinha evento de orb, né? Pois é, né? A gente faz cagada nas vidas e assim. É normal. Concluir a missão 7? Já fiz também. Concluir a história da Torre do Esquecimento. Já fiz também. Isso aí que nós temos que fazer também, né? Eu consegui. Como eu tô com a Garuda 1 agora, que dá pra passar bastante fases lá. E tem que concluir a fase 2 dos passos partidos. Cara, isso aqui já é uma coisa que eu não sei se eu consigo fazer. Concluir a fase 1 já é um saco. Já foi bem difícil conseguir fazer a fase 1. Fazer a fase 2? Eu acho que não dá. Mas eu posso tentar. E aí que tá. Agora que entra a parte da gente pensar em melhorar esse time pra poder lutar lá. Como eu sempre falo pra vocês. Tem que ter noção do jogo também. Não é simplesmente pegar e sair botando tudo que você vê pela frente. E achando que vai dar certo. Que não é assim. A Idol Heroes também é um jogo de estratégia. Você tem que pensar pra jogar. Eu tô pensando aqui. Deixa eu abrir esses outros fragmentos aqui, né? Pra pegar as coisas boas, né? E ver o que que eu consigo tá. Se eu consigo substituir alguma coisa lá na Garuda e tudo mais. Ou até substituir em outro herói, né? Esse livro aqui é bom pra quê? Pra nada. E isso aqui é bom pra quê? Vamos ver se é internet pra labrar. Que isso? Ataque HP pra trevas. É, eu tenho uma carry. Talvez me ajude. Não, obrigado. Vamos ver. Quem que eu vou levar pra lá. Primeiramente. Eu vou precisar de... Ah, eu tô pensando aqui. Deixa eu ver a Valkyria. Ela dá buff pro time? Não, né? Gera efeito incêndio. Maior HP dual. Valkyria, cara. Tá, não. Isso aqui não. Isso aqui é o ataque básico. Vira três ali. A torta, mas não. É, nenhuma delas dá coisa. Tá, eu tô pensando também. Tem o Gurk. Ele também dá... Ele dá cor a três aliados aleatórios, mas não é por isso que eu tô. Cadê? Onde é que tá que ele fala que ele... HP do ano sagrado em 10%. Não, mas que ele diz que... Lembra que tinha um lugar que ele aumentava o HP dos aliados também. O ano sagrado. Ah, não. Mas é só dele. Ah, não. Então não presta. Tá, então deixa eu pensar. Acho que eu vou usar o Shai Ahol de novo. Esse maluco aqui, o que tu faz pros aliados? Reduz o ataque dos inimigos e aumenta os nós. Tá, acho que eu vou usar você então. Fazer assim, ó. Garuda. Heartwatcher. Você, Rosa. Eu acho que eu vou levar a Ignis. E... Sigmund e Barea. Fechou? Não, não fechou. Vou ter que tirar o Shai Ahol então. Eu acho que eu vou tirar o Shai Ahol. Se bem que ele aumenta, o quê? Em seguida, ataque 3x2 causando os ataques além de aumentar o bloqueio. Se aumenta só o bloqueio, se aumenta mais alguma coisa. Perde de si mesmo. Reduz a precisão dos inimigos. Não me interessa. Tá, não me interessa. Não, aumenta o ataque dos aliados em 6%. E agora, cara. Levo ele ou levo a... Meu Deus. O Barea reduz a armadura do adversário. Mas por isso que eu queria levar ele. Se não me engano, ele reduz o ataque também. Não, ele reduz o dano por crítico, se não me engano. É roubo a armadura. Cada ataque básico de roubar a armadura. Tá, mas aumenta quebrar a armadura de si mesmo. O crítico... É, não fala nada. Tá, eu acho que eu vou deixar o Barea, então. E eu vou levar o Shai Ahol. Deixa eu só colocar aqui certinho os equipamentos. Retiro das coisas da Karma. Norma, Carry, eu não vou levar. Eu vou levar o Shai Ahol. Que é bom que usa habilidade? Não. Acho que não. A Heart Watcher eu vou levar. E ela precisa usar o... No coisa. Eu vou até retirar isso aqui. Porque eu quero que a Heart Watcher sobreviva o mais tempo possível. Em seguida, eu quero que o Rosa sobreviva também. Mas eu prefiro o Sigmund sobrevivendo mais tempo. Sigmund é melhor. Ah, tá. Mas ele já tá com bastante coisa. Tá, beleza. Então aí eu quero o Rosa sobrevivendo. Depois eu quero o Shai Ahol sobrevivendo. E por último, mas não menos importante, eu quero a Igni sobrevivendo também. Ah, agora eu tô na dúvida. Porque... Então, enfim, deixa assim. Não tem muito problema. Ah, tem que aumentar aqui também, né? Porque como eu comprei as coisas lá, eu recebi mais... Né? Eu não sei ainda em quem que eu vou acrescentar, tá? Porque como eu não tenho outros heróis que eu esteja focando, então eu não sei se eu vou começar a aumentar isso aqui, ó. Eu acredito que não precisa. Né? Não tem porque eu ficar focando nisso aqui. Então eu vou deixar quieto. Tá? Mas o monstro eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho, nem que seja. Não, não consigo. Ô, chatice. Aqui. Consigo aumentar aqui? Consigo. Vai 26. Ok. Agora sim. Bora para o evento do... Tentativo... Não, tentativo vou usar não. É, espaços partidos. Eu não vou assistir essa luta, tá? Eu vou colocar uma vez para batalhar e aí ver o que que dá. Hum, assim. Vamos ver. Coloquei uma vez. Como é que foi? Metade. Opa! Nossa, foi bem melhor do que eu esperava. Viram? O que que eu digo? Quando eu digo que você tem que pegar e selecionar o herói que... Você tem que, tipo... Cara, colocar os heróis não simplesmente aleatoriamente. Você tem que pensar bem no que você está fazendo, cara. E aí você consegue fazer umas coisas legais. Ó, eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que esse time aqui está funcionando. Como é que esse time foi pensado. Tá? Vou botar vezes dois aqui. Tá. Garuda ataca primeiro, né? Não tem muito o que fazer. Shia Hoa ataca, reduz a precisão dos adversários, faz eles errarem os ataques contra nós. E ele aumenta, né? A redução... A redução não. O bloqueio dos nossos aliados. Hurt Watcher faz com que os adversários tomem mais dano. Rosa aumenta o dano dos nossos aliados. E, se não me engano, reduz a armadura dos aliados dos inimigos também. O Sigmund, além de dar queimadura para eu ter sinergia com a Fênix, né? Para eu ganhar aquele bônus extra de alvos queimando que a Fênix dá. Tem o Sigmund. E o Sigmund também reduz a energia. A energia não, reduz a armadura dos aliados. Então, por isso que eu dou bastante dano. Vocês percebem que tem todo um combo aqui do porquê que eu consigo fazer as coisas. E é aí que você tem, como eu sempre digo, né? Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que pensar no contexto das coisas. Não só pensar, esse herói que dá dano gostei, vou botar. Não, gente. A Idol Heroes não vive de time meme. Não é assim que se joga a Idol Heroes. E, além do mais, a Heart Watch também reduz o ataque dos adversários. Então, vocês veem que o meu time está sobrevivendo bastante. Eu já não sei se eu vou conseguir aguentar mais aqui, né? E, tipo, ficar vivo eu vou conseguir, né? Eu só não sei se eu vou conseguir, tipo, usar todos aqueles 170 que eu tenho. Se não me engano, acho que é 170. Ah, mas eu consegui 218 milhões, tá bom. 146, né? Eu acho que vou precisar de mais... 6, talvez. Mais 6 tentativas eu já venço. Vamos tentar. Deixa eu tirar o baré e colocar isso aqui. Isso, vamos ver. Não venci ainda. Falta o quê? Então, mais 6. Aê, rapaz. Não vou tentar aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir, então eu prefiro não arriscar. Mas só com o que eu já fiz aqui já tá bom. Concluindo o espaço dos partidos 2, já assistimos para a próxima. Agora tem que passar... Tem que concluir aqui, né? A aura do monstro. Isso aqui eu acho que eu consigo fazer agora, inclusive, com os recursos que eu recebi. Não sei, eu vou tentar. Vamos ver se já é o suficiente para eu conseguir melhorar isso aqui. Não. Vai faltar um tiquinho para eu conseguir aumentar para o 3 e já pular para o próximo. Ah, que saco. Eu acho que aqui não tem muito o que eu fazer, né? Ah, eu retirei os equipamentos dos aliados. É verdade. Ah, não. Antes disso, deixa eu fazer uma coisa que eu tenho que fazer, né? Que vocês viram ali, né? Uma das outras missões aqui é dar dano no boss da guilda. Isso é easy também, muito simples. Vocês viram que com esse time ali que eu fiz agora, só vim aqui e fazia a mesma coisa. Seleciono aqui o Ice Blink, né? Que é o que a gente tá enfrentando aí nessa guilda. Com esse time aqui, não. Deixa eu colocar a Ignis. Se bem que eu acho que eu não preciso da Ignis aqui. Deixa eu ver uma coisa. Porque usar esse Blinks não dá um dano aqui. Quer dizer, é, praticamente nem dá um dano mesmo. Então acho que eu não preciso de ter... Ter mais sobrevivência, né? Eu preciso mesmo é dar dano aqui. Que eu acho que é o mais importante. É, o que vai me complicar vai ser essa questão do time adversário inteiro ali, né? Dar um CC no meu time. Então isso aí vai me complicar um pouco. Mas eu acho que eu já consigo dar um bom dano, hein? Né? 195 milhões, se dá mal. Tá ótimo. Beleza, já é o suficiente pra eu conseguir ir lá. Acho que sim. Beleza, consegui. Agora é só esperar, né? Porque eu preciso ainda conseguir completar aquela... Essa coisa aqui. Ah é, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ilha Celestial. Aí eu venho aqui na aventura. E aí ali, ó. Falta só 24 horas pra completar. 23 agora, né? Daqui a pouquinho eu já consigo completar. Cara, você não faz ideia como eu tô ansioso pra isso. E aí já colocar a garuda E2. E aí só correr pro abraço. Isso aqui só que eu fiquei bem triste, cara. Nossa. Por um pouquinho eu não consigo. Ah, eu sei de uma coisa que eu posso fazer. Eu sei de uma coisa que eu posso fazer. Caixas misteriosas. Ah, mas eu vou gastar 2.500 pra isso aqui. Hum, não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. É, acho que é esperar mesmo. Na tentativa ousada eu tenho alguma coisa pra eu poder comprar aqui. Que geralmente também tem isso aqui, né? Tem. Não vai valer a pena. Deixa eu ver. Eu posso gastar talvez. Vamos pensar aqui. Eu preciso melhorar até mais um nível, né? Então, pra melhorar mais um nível eu vou precisar de... Ah, os 300 ali já basta. Não, não. Consigo sim. Pra jogar otimizadamente... Talvez o ideal não fosse comprar, tá? Mas eu vou comprar. Eu vou comprar. Azar. Fazer o progresso rápido agora tá... Tá nas minhas prioridades. Consegui fazer ali, progredir, pegar mais recursos, mais gold e tudo mais. E agora, né? A única coisa que falta... Isso aqui eu já não vou fazer agora. Eu vou esperar pra semana que vem, quando der atualização, pra ter o evento de convocação heróica, tá? Aqui realmente não tem o que fazer. Mas o resto eu não vou deixar de fazer, né? Fazer reputação... Resolução neutra, né? Lá na... Na guilda lá. Obter um herói E2, eu já consigo daqui a pouco, né? Com a garuda ali. Melhorar a quarta aura de monstro. Isso aqui vai demorar um pouco. Mas eu vou conseguir também. Consumir 120 mais dos desejos. Isso aqui talvez eu faça essa agora, né? Então, tipo... Vou conseguir ter bastante progresso aí. Mas enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Trazendo aí, como eu disse, prometido também, né? Todos os dias aí fazendo uma coisinha com a conta do Samaritano Júnior. Pra mostrar pra vocês, né? Como é que é fácil fazer esse passo a passo. Desde o começo e tudo mais. Que o jogo não é um bicho de sete cabeças. Beleza? Então tá bom? Não se esqueça de curtir aí o vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de se inscrever também. Se você não é inscrito. E comentar também o que você tá achando, né? Se você mudaria alguma coisa nesse time aqui. Faria alguma coisa diferente e tudo mais. Então é isso. Um forte abraço pra todos vocês. E até a próxima.